Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sou o professor Roberto Gorg do Instituto de Economia da Unicamp e hoje estamos aqui com um aluno de doutorado, João Guilherme Marx Augusto Monteiro, que foi satisfatoriamente também meu orientando de mestrado e que teve a honraria de receber o Prêmio Fiesp de Economia Industrial 2023. Na primeira edição do Prêmio Fiesp de Economia Industrial, o trabalho do João Guilherme foi premiado na categoria de dissertação de mestrado. O trabalho este intitulado A Desindustrialização Recente do Brasil, 2000-2018, uma análise a partir da heterogeneidade setorial. Então, muito bem-vindo, João, uma satisfação, uma honra, parabéns aí pela premiação, pelo reconhecimento do seu trabalho de mestrado, você que já fez a graduação na Unicamp, fez o mestrado na Unicamp e continua no doutorado agora também no Instituto de Economia da Unicamp e ter desenvolvido um trabalho sobre economia industrial, na verdade apontando um pouco desses desafios, a partir de uma ótica setorial da industrialização, melhor dizendo, da desindustrialização brasileira, considerando que esse é um fenômeno heterogêneo. Então, parabéns pela premiação e a gente gostaria, então, de ouvi-lo um pouco mais sobre o que a pesquisa trouxe como resultado, o que você investigou, um pouco das fontes de dados que você utilizou, então, se você puder sintetizar, resumir um pouco o objetivo do trabalho e os principais resultados, é uma satisfação aqui no canal do IE no YouTube. Olá, professor Roberto, olá a todos e todas. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao professor Roberto pelo convite, pela oportunidade de apresentar o trabalho aqui para divulgação no canal do IE Unicamp no YouTube. Foi um prazer, uma satisfação imensa receber o prêmio da Fiesp de Melhor Dissertação, no primeiro prêmio de Economia Industrial da Fiesp. Uma satisfação para mim, uma realização pessoal, mas agradeço também ao professor Roberto Borg, meu orientador, pelo apoio prestado ao longo de toda a dissertação. Agradecer também ao IE Unicamp, minha casa desde a graduação, lá fiz a minha graduação em Economia, posteriormente o mestrado e agora na fase inicial do doutorado, como bem colocou o professor Borg. Agradecer também, é claro, à Fiesp pela realização do prêmio. Acredito que é importante, é um sinal de prestígio, que uma instituição tão importante quanto a Fiesp realize. É um prêmio especificamente voltado para a área da economia industrial, que agora recentemente, nos últimos anos, tem voltado com força, tanto ao debate acadêmico quanto ao debate público fora da academia, a retomada da política industrial, a retomada da discussão quanto à reindustrialização, seja no nosso caso, de economias emergentes mesmo, também no caso de economias desenvolvidas. Tem ganhado bastante força, especialmente após a pandemia da Covid-19, mas também bastante em função dos conflitos geopolíticos entre China e Estados Unidos. Então, recentemente, a gente tem observado realmente que os debates em torno da política industrial têm ganhado força e, nesse contexto que eu procurei desenvolver a dissertação com essa temática, voltada à economia industrial, no caso, eu tinha vontade, quando estava desenvolvendo ali, buscando um tema para realizar a dissertação, vou até compartilhar com o professor Borg a vontade de discutir algo que remetesse à economia brasileira. E, nos nossos bate-papos, nas conversas ali iniciais, definimos que a desindustrialização seria o tema da pesquisa. No entanto, a proposta era fazer um trabalho um pouco diferente do que a gente conta com mais frequência na literatura, que, a partir da revisão bibliográfica que eu realizei, boa parte dos trabalhos sobre a desindustrialização tratam da indústria de transformação como um setor homogêneo, não exatamente homogêneo, mas tratam no agregado, melhor dizendo, o cálculo da desindustrialização é feita com a indústria da transformação no seu agregado, no todo, sem fazer a segregação pelos setores que compõem a indústria. E o objetivo principal da dissertação era contribuir com o debate justamente a partir desse ponto, que é fornecer um diagnóstico da desindustrialização brasileira de forma setorialmente desagregada, partindo-se do ponto em que há uma profunda heterogeneidade entre os setores que compõem a indústria. Essa era a principal contribuição que o trabalho buscava trazer. E essa preocupação de fornecer um diagnóstico da desindustrialização brasileira, no caso, no recorte do trabalho nas últimas duas décadas, entre 2000 e 2018, muito se deve a diversos trabalhos recentes, especialmente na última década, de 2010 em diante, trabalhos recentes da vertente estruturalista, da qual também parte o meu trabalho, abordando a indústria de forma multissetorial, fazendo diversas análises empíricas, tratando da relação entre indústria e crescimento econômico, a partir da separação da indústria dos seus respectivos setores. E diversos trabalhos, focando principalmente no diferencial de intensidade tecnológica entre estes setores. Então, a heterogeneidade da indústria em função do diferencial de intensidade tecnológica. Então, esse foi o start do trabalho, essa motivação inicial de compreender a desindustrialização de forma setoramente desagregada, partindo-se da profunda heterogeneidade entre os setores em função do diferencial de intensidade tecnológica. Esse foi o fio condutor de todo o trabalho. E, assim, trazendo os principais resultados dos cálculos que foram feitos na dissertação, as conclusões de forma sintética, as conclusões mais importantes que a gente verificou, isso também, não somente a partir do resultado, mas também com o auxílio de revisão biográfica, outros trabalhos sobre a desindustrialização brasileira também embasaram a nossa pesquisa, mas a conclusão de imediato que se tem é que a desindustrialização brasileira é um fenômeno bastante heterogêneo. O movimento que a gente observa para os setores de intensidade tecnológica mais alta, o movimento de perda de participação da indústria sobre o PIB é mais severo do que comparado aos setores de intensidade tecnológica mais reduzida. No caso, para a realização do trabalho, a gente utilizou os dados das matrizes de insumo-produto disponibilizadas pelo IBGE e também pelo Nereus da USP. A gente utilizou os dados do Nereus que foram obtidos a partir de estimações de tabelas de recursos e usos do IBGE, a partir da metodologia dos professores Guilhoto e Céssio Filho. A gente pegou esses dados do Nereus para alguns anos em que o IBGE não disponibilizava as matrizes de insumo-produto. Então, por isso que a gente utilizou essas duas fontes de dados que cabe destacar aqui que são totalmente compatíveis, pois as próprias matrizes do IBGE também são calculadas a partir das tabelas de recursos e usos do IBGE. Então, tinha compatibilidade para a gente utilizar essas duas fontes de dados. E a gente, a partir dos setores industriais que a gente obteve dessas matrizes de insumo-produto, a gente utilizou sempre as matrizes do formato mais agregado possível dos que estavam disponíveis. A gente classificou esses setores industriais em função de quatro graus de intensidade tecnológica. E esses graus de intensidade tecnológica a gente utilizou, se baseou na classificação do Morseiro, que, por sua vez, utiliza de base uma classificação da OCDE em função de classificação dos setores para intensidade tecnológica. São quatro, como eu disse, que é média baixa, média alta e alta intensidade tecnológica. Assim, o primeiro, destacando agora mais os resultados, propriamente o trabalho, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a indústria brasileira é altamente concentrada em setores de média baixa e intensidade tecnológica. Cerca de 50% do PIB, isso ao longo de todo o período observado, de 2000 a 2018, cerca de 50% do PIB da indústria está concentrado nos setores de média baixa e intensidade tecnológica. E, por sua vez, os setores de alta intensidade tecnológica representam uma parte bastante pequena do PIB da indústria, inferior a 10%. O que é interessante destacar no estudo, que acho que é o ponto central do trabalho, que embasa toda a discussão, é o diferencial que os setores da indústria têm de promover o crescimento econômico em função do seu grau de intensidade tecnológica. A gente utilizou como base para isso diversos estudos multissetoriais da vertente estruturalista, estudos estes que demonstram que os setores, quanto maior a intensidade tecnológica, maior a sua capacidade de promover o crescimento econômico sustentado no longo prazo. Ou seja, a primeira conclusão importante que a gente tem do trabalho é que a indústria brasileira, ou seja, está concentrada em setores que são pouco capazes de promover o crescimento em longo prazo. E aqueles setores, que seriam os setores-chave para promover o crescimento econômico, têm uma participação bastante pequena na estrutura produtiva da indústria nacional. Essa é uma primeira conclusão bastante importante. Não bastasse isso, o fato de que esses setores já representavam, setores de alta intensidade tecnológica, já representavam uma parte pequena da indústria ainda em 2000, que é o início da nossa análise, as últimas duas décadas. ao longo desse período observado foram justamente os setores de alta intensidade tecnológica aqueles que passaram por uma desindustrialização mais severa. Esses setores perderam cerca de 50% de participação no PIB, uma queda bastante significativa. Cabe destacar aqui que se a gente pegar os quatro grupos, a comparação do saldo líquido do período, das flutuações do período entre 2000 e 2018, todos eles apresentaram desindustrialização no período, nenhum deles passou ileso. No entanto, a desindustrialização mais severa ocorreu justamente com aqueles setores que são, podemos dizer, os mais críticos, se a gente pensar em termos de promoção do crescimento econômico. Se a gente falando, no caso, no Brasil, economia emergente, a indústria, enquanto motor do desenvolvimento, aqui no nosso caso, que a gente notou nessas últimas duas décadas, é justamente o comprometimento da capacidade da indústria de conseguir dinamizar e promover o crescimento econômico no Brasil. E, bom, de modo acessório, acessório, na verdade, é um modo complementar ao cálculo da desindustrialização no período, no trabalho eu também realizei outros dois, o cálculo de outros dois índices, né, que são o coeficiente de importação de insumos comercializáveis e os índices de ligação para frente e para trás, que medem, né, os encadeamentos intersetoriais, né, o quanto os setores demandam dos demais e quanto eles ofertam para os demais. Tratando, né, agora de forma também breve sobre esses dois pontos, né, trazendo as conclusões principais, quanto ao coeficiente de insumos, coeficiente de importação de insumos comercializáveis, primeiro eu gostaria de destacar aqui um ponto da metodologia, né, metodologia que eu utilizei a proposta pelo Morseiro, em que ele desconsidera, né, nesse cálculo do coeficiente de importação, os insumos que são considerados não comercializáveis, né, a ideia é justamente calcular esse coeficiente, né, em função dos insumos, né, bens e serviços, nos quais a oferta nacional compete, né, com a com a oferta de outros países, né, estrangeiros, que são justamente, para justamente pegar, né, qual é o cenário em termos da competitividade, né, interna nesses bens, né, naqueles que não existe a possibilidade, né, de você importar do exterior, né, ou seja, naqueles, né, no caso de insumos que são não comercializáveis, esses insumos, né, não sofrem, né, com a corresil exterior, então, assim, medir a competitividade deles, né, não cabe, né, em questão, né, a gente quer justamente avaliar esse caso, né, a penetração dos insumos importados é comparando, né, com a capacidade da estrutura produtiva doméstica em prover esses insumos, né, aqui no consumo intermediário. Então, essa, né, feita essa ressalva, né, que, pro cálculo do coeficiente, né, de importação de insumos comercializáveis, a gente, né, percebeu, né, o, é um, bastante nítido, assim, de imediato, quando, né, realizei os cálculos, aí, fui fazer a análise gráfica deles, né, primeira coisa, assim, que chamou bastante atenção foi o fato de que, quanto maior o nível, né, de intensidade tecnológica, né, a partir daqueles quatro grupos que a gente classificou, né, os setores, né, quanto maior o nível de intensidade tecnológica, maior é a penetração de insumos importados, né, a partir daí, a primeira ideia, né, que a gente teve, que depois viria a se confirmar, né, no cálculo dos índices de ligação, é a reduzida capacidade da estrutura produtiva doméstica brasileira de fornecer os insumos aos setores mais complexos do ponto de vista tecnológico, a estrutura produtiva doméstica consegue prover bem, bens aos setores, né, de intensidade tecnológica mais baixa, né, passar alguns exemplos aqui, né, para ficar um pouco mais fácil, né, de visualização, é, setor, por exemplo, de alimentos e bebidas, né, que boa parte desses insumos é, provém do, do, do agronegócio, né, então, por exemplo, nesse setor, a estrutura produtiva doméstica é, mostra bastante capazes de, de ofertar, né, esses, esses, esses insumos, né, e esses setores pouco recorrem, né, aos insumos importados, né, e inversamente proporcional observado, né, né, o cenário oposto observado no, no caso dos, dos setores de intensidade tecnológica mais elevada, né, por exemplo, setor de farmacêuticos, de, é, outros equipamentos de transporte, né, que dentro deste, né, se encontra, por exemplo, a aeronáutica, né, diversos dos insumos utilizados na produção doméstica desses setores, é, esses, boa parte desses insumos é obtida no, no exterior, né, por meio da, da importação. Então, isso já deu um primeiro sinal, né, para o que os índices de ligação viriam a apresentar, né, e, como eu disse, nessas ideias iniciais, é que, que a gente já foi, né, já foi obtendo ali a partir do cálculo do coeficiente de, de importação, acabaram se confirmando no, no cálculo do, dos índices de ligação, né, que, né, no caso ali, a partir dos dados, a gente observa que os encadeamentos intersetoriais dos setores de intensidade tecnológica mais elevada, é, os encadeamentos são fracos, né, é, cabe aqui também uma, uma ressalva importante, né, que o cálculo, né, dos índices de ligação, é, a gente ilisou, né, o método que a gente ilisou para calculá-los, ele é normalizado, então é, a média, né, no caso é, é igual a 1, aí é abaixo de 1, é, é, abaixo da média, né, no caso seria encadeamento abaixo da média, e acima disso seria, é, encadeamento, né, acima da média, então comparado, né, os encadeamentos dos outros setores, é, da, da economia brasileira, é, os setores industriais, né, que é, é o cálculo, eu fiz para os setores, né, da, da indústria, é, aqueles, é, que a gente classificou como, de alta intensidade tecnológica, né, é, eles possuem encadeamentos, é, intersetoriais fracos, né, então é, somando, né, a gente pegando nessas conclusões, a partir dos índices de ligação, do coeficiente de importação, e, sobretudo, da desindustrialização, é, a gente verificou, né, com o trabalho, a fragilidade, né, da estrutura produtiva brasileira, é, para os setores de intensidade tecnológica mais elevada, né, é, esses setores, é, já tinham a participação pequena na indústria, ao longo do período, é, perderam, né, uma parcela importante, né, da, da participação sob o PIB, e, né, ou seja, eles já não tinham, é, se consolidado, né, na, na indústria, né, sequer tinham, é, se consolidar na estrutura produtiva, é, nacional, e antes mesmo, que, que houvesse a consolidação desses setores, que são justamente, é, aqueles que são mais importantes, né, para a promoção do crescimento econômico, antes mesmo da consolidação destes, é, eles passaram por uma profunda desindustrialização, né, então, a estrutura produtiva brasileira industrial, é frágil, né, nesses, esses setores críticos ao, ao crescimento, e, nos outros setores, né, de intensidade tecnológica mais reduzida, né, que também passaram, né, por uma desindustrialização do período, né, como havia mencionado anteriormente, é, no entanto, né, a estrutura produtiva, para esses setores, é, mais robusta, né, quando comparada, a, aos setores de intensidade tecnológica, é, mais elevada, então, é, as conclusões principais, é, do trabalho, são essas, né, de forma, é, resumida, é, a principal contribuição, né, ao debate, é, que seja, né, justamente esse, né, de compreender a desindustrialização, é, a partir da heterogeneidade setorial, é, como eu disse, né, é, no, no começo da, da minha colocação, né, que, diversos trabalhos recentes, né, de autores importantes, né, de, né, na área de economia industrial, com a Trediena, o Andreone, diversos trabalhos, é, deles demonstram, né, essa crescente heterogeneidade, é, entre os setores que compõem a indústria, né, é, especialmente a partir da, da terceira revolução industrial, né, ali, na década de, de 80, e, acho que é importante, né, na, no debate da desindustrialização, é fazer essa, essa, trazer essa qualificação, né, do, do, dos setores, né, o, se a gente pega, né, a, a, a discussão, né, em torno da, da economia industrial, né, os trabalhos, seminais, da vertente estruturalista, né, a indústria daquele período era, era uma, hoje é completamente diferente, né, especialmente, é, com a, o avanço, né, de, 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 da, da, da microeletrônica, agora, nas, né, nas, tecnologias digitais, dita indústria 4.0, né, é, o avanço, né, dessas inovações tecnológicas, é, tem acentuado, né, o diferencial de intensidade tecnológica, é, entre os setores que compõem a indústria, é, como demonstram, o trabalho, né, desses trabalhos recentes, desses autores, né, que, que eu mencionei, e, tendo isso, né, por, por base, eu acho que a contribuição do, do trabalho é exatamente essa, a partir desse ponto, então, que, cada vez mais, é, se observa, né, a heterogeneidade entre setores industriais, então, acho que o debate, né, para o debate da desindustrialização, é fundamental compreendê-la, é, de forma setoralmente desagregada, a partir, é, no caso, esse critério, né, que tem sido utilizado, esses diversos trabalhos, que a gente também adotou aqui, que é em função do, do, do diferencial de intensidade tecnológica, né, por conta, justamente, né, dessa, desses estudos, é, empíricos, que observaram, né, a distinta capacidade, desses setores, de promover o crescimento econômico, em função, aí, da, do seu nível, né, de, de tecnologia, empregada. Então, acho que a principal, é, contribuição vai nesse sentido, é, acredito que, a gente, né, como tem sido retomado agora, recentemente, né, tem sido também aqui no Brasil, né, é, falado novamente, respeito da reindustrialização, ou neoindustrialização, também, né, o termo tem se utilizado no, tanto, né, no debate público, quanto no debate acadêmico, é, acredito que, para, para discussão, né, para, formulação de, de, de políticas, é, industriais, de políticas públicas, é, efetivas, né, é, passa pela compreensão da, da desindustrialização, né, fenômeno importante, que é a desindustrialização, é, passa pela sua compreensão, de forma desagregada por setor, em função dessa, desse diferencial de, de intensidade tecnológica, né, então, é, foi, né, foi essa contribuição que procurei, é, trazer, né, ao debate, trazer esse diagnóstico, né, né, do setor, né, da desindustrialização desagregada por, por setores, nessa contribuição, né, foi, né, de forma, né, tentei, né, contribuir, né, com, com esses, de forma, já o debate, acho que é importante, né, o reconhecimento, é, que veio por meio, né, do prêmio recebido da, da, da Fiesp, né, quanto à, a contribuição, né, para a discussão de, da, da economia industrial, industrial no, do Brasil, e ainda mais por partir, da, da principal instituição, né, que representa o, o setor da, da indústria do nosso país, é, então, é, fiquei bastante feliz pela premiação, pelo resultado, né, produto de um, de um árduo esforço, é, meu aí nos últimos anos, esforço de pesquisa, esforço também do professor Borg, né, agradeço ele novamente pelo, pelo apoio prestado, e é isso, né, acho que, para essa, para a apresentação inicial, resumidamente do trabalho, acho que as principais conclusões são essas, se passar a palavra ao professor, professor Borg. Parabéns, João, pela, 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 pela premiação, né, pela dissertação, né, o reconhecimento de um trabalho muito bem feito, né, muito bem construído, eu acho que traz importantes contribuições, ao, ao debate contemporâneo, né, você bem pontuou, né, que, hoje em dia, a gente tem observado uma discussão, um resgate sobre, eh, as políticas industriais no mundo, né, então, as economias chamadas aí desenvolvidas, né, que, em grande medida, passaram também por movimento de desindustrialização, por essa perda, né, relativa da participação industrial no PIB, também tem sido, né, algo de intensos debates, claro que isso, impulsionado ou inserido no contexto internacional, geopolítico, de ascensão econômica da China, né, com um grande, uma grande potência industrial e econômica, em que pese a utilização, né, muito ativa de políticas industriais e macroeconômicas naquele país, né, Então, se utilizou, utilizaram-se vários instrumentos nesse sentido, de fomento à indústria em meio a uma internacionalização do capital produtivo, né, com fluxos comerciais, fluxos de investimento estrangeiro direto, das grandes corporações transnacionais, ao longo do processo de globalização econômica nas últimas décadas. Então, houve uma certa, entre aspas, desindustrialização, mas ainda se preservaram as bases, né, de dinamismo, né, como você fala, de setores de maior intensidade tecnológica, grande parte desses países avançados, mantém, né, o desenvolvimento tecnológico dos produtos, há uma preocupação em garantir, né, setores estratégicos, uma retomada, né, da política industrial nesses países, também passa por essa, por essa discussão, quais setores estratégicos, em um contexto de pandemia, né, exacerbou-se a questão, né, de dependência em relação a demais países, na sua pesquisa focada no Brasil, você já aponta um pouco para essa necessidade dos insumos, né, importados, de bens comercializáveis, então, isso também passa uma preocupação, né, por parte de outros países. Então, nesse cenário, né, no caso dos emergentes, ou no caso brasileiro específico, muitos autores apontam, né, como uma desindustrialização prematura, né, a gente não chegou a internalizar todos os setores produtivos de maior intensidade tecnológica, a gente não chegou a realizar ou ter uma renda média per capita tão elevada quanto os países avançados tinham quando passaram a perder a participação relativa da indústria no PIB, né, mas não porque a indústria necessariamente não estava crescendo, mas porque os setores de serviços, né, passavam a ser, ter uma representação maior, mas setores em grande medida também atrelados à indústria, aos negócios mais de maior valor agregado, né, então tem uma composição setorial que é distinta e o nível de renda per capita que no caso dos países aqui emergentes que sofrem a desindustrialização acaba sendo prematuro porque ainda bem chegaram, né, a um nível de renda per capita média maior, né, e já estão perdendo aquilo que seria o motor desse dinamismo, né, que é a indústria, nas suas várias formas, a indústria que se modificou, né, a indústria do século XXI que é diferente, né, do século XX, né, o seu, sua forma de organização, né, e suas relações sociais também, né, então é importante que você pontua isso, né, no trabalho, olhando para o Brasil especificamente, mas como essa desindustrialização é um movimento geral e tem um plano de fundo, essa retomada, né, das políticas industriais. Eu gostaria até que você comentasse um pouco sobre como você enxerga, né, enfim, diante do quadro que você expôs, né, para o caso brasileiro, né, de que há uma participação mais, uma participação maior, né, no PIB industrial, naqueles setores que são de média, baixa intensidade tecnológica, né, um destaque, por exemplo, alimentos bebidas, você citou, né, a gente sabe que o Brasil, né, um grande produtor de commodities em vários segmentos do mundo, também se destaca como um player internacional, né, nesses segmentos de alimentos e bebidas, né, grandes frigoríficos, enfim, indústria de bebidas também bastante forte, né, então tem alguns players internacionais nesse segmento, ao passo que em outros segmentos, né, então, e isso demanda, né, commodities, como você falou, você tem um encadeamento ali mais forte, cada elemento produtivo mais forte, como você vê diante dos desafios da economia global, no sentido de retomada de política industrial, olhando para setores com maior intensidade tecnológica, esses setores estratégicos, né, e o Brasil ainda sem, por um lado, sem internalizar suficientemente esses setores, né, que já é um desafio mais estrutural, e também ao longo dessas décadas, né, que remonta a sua análise a partir dos anos 2000, mas o processo mais amplo de desindustrialização, com a abertura econômica, e outros desafios daquela época, né, nos anos 80, 90, né, essa perda, né, significativa, né, dos setores mais intensivos e tecnologia, em termos do PIB industrial, né, tem uma queda mais acentuada, e ao mesmo tempo tem uma, um nível de dependência dos insumos importados comercializados maior, né, então, como você enxerga um pouco isso diante do cenário atual, aliás, se você tiver alguns dados também para apresentar, você pode, pode, pode colocar aí para ilustrar um pouco esse movimento que você descreveu anteriormente, mas se você pudesse comentar desse movimento mais geral, e, como você também pontuou, agora há pouco, as políticas industriais que retornam-se também no Brasil, né, no governo atual, você tem um intenso debate liderado pelo MEDIC, também pelo BNDES, mesmo o Ministério da Fazenda, né, com uma preocupação de uma neo-industrialização, digitalização da indústria, transição energética, uma série de outros temas que vão se combinar, mas que tem como desafio grande isso que você bem mapeou, né, é o cenário da desindustrialização, que é um fenômeno que afeta toda a indústria, mas de maneira heterogênea, né, então, como que você vê esse, esse quadro atual? É certo, professor. Bom, o cenário, né, dada aqui a apresentação, né, todos os dados aqui que foram levantados, o trabalho, foram calculados, o cenário é, sem dúvida, bastante desafiador, né, no entanto, né, olhando o outro lado da moeda, acho que é importante a gente destacar, né, aqui para o caso brasileiro, é que a gente ainda tem um parque industrial bastante diversificado, né, embora os setores de alta intensidade tecnológica tenham perdido, né, uma parte importante, né, da participação no PIB, se a gente pegar, né, se a gente comparar a realidade brasileira à realidade de outras economias aqui da, pegando o exemplo aqui da América Latina, né, a gente está numa posição, acho que podemos dizer, bastante privilegiada, né, em perspectiva comparada, né, a gente tem um parque industrial importante, diversificado, e embora a estrutura produtiva, né, dos setores de mais alta intensidade tecnológica, né, embora estes apresente, né, encadejamentos mais fracos, a estrutura não seja tão robusta, a gente já tem uma estrutura bem estabelecida, forte ali, de encadejamentos entre os setores de intensidade tecnológica menos elevada, né, mais reduzida, assim, até a título, né, de talvez proposições, né, a partir das conclusões do trabalho, um possível caminho, né, para a gente começar a retomar a industrialização, mesmo nos termos da neindustrialização, uma possibilidade é justamente se utilizar desses encadeamentos importantes, né, mesmo em setores de intensidade tecnológica mais reduzida, né, esse é um possível, não é um possível insight, né, que dá para se obter do trabalho, algo interessante também de se observar é que vários desses setores de intensidade tecnológica menos elevada, por outro lado são setores bastante intensivos em mão de obra, né, como o próprio setor de alimentos e bebidas, setor de calçados também, por exemplo, então, né, no caso, né, do nosso, olhando, né, especificamente aqui do Brasil, né, temos enfrentado aí nos últimos anos índice de desemprego elevado, né, uma possível via, né, de política de emprego de renda, né, geração de emprego de renda poderia ser voltado, né, aos setores industriais, ainda que que tem a capacidade menor, né, de impulsionar o crescimento econômico no longo prazo, né, no primeiro momento podem, né, empregar um volume significativo de mão de obra, são setores que podem puxar, né, a rebope outros setores industriais e outros setores da economia, né, em especial o setor primário, né, que é bastante importante, né, no caso brasileiro, e, assim, o cenário é, de fato, né, desafiador, né, que a são várias as respostas possíveis, né, não existe uma panaceia, né, mas é a partir dos resultados, né, que obtive do trabalho, possíveis caminhos, é, acredito que podem ser estes, né, setores, né, claro, embora, né, acho que a gente pode aproveitar a robustez, né, da estrutura produtiva em torno dos setores de intensidade tecnológica mais reduzida, né, acho que isso tem que ser aproveitado, mas, claro, né, não podemos deixar de lado os setores de intensidade tecnológica mais elevada, né, um caso interessante a se observar, é, pegando especificamente, né, a aeronáutica, né, que compõe, né, dentro dos setores, né, que a gente utilizou, um, né, dos setores de alta intensidade tecnológica, um deles é, é, o denominado é outros equipamentos de transporte, né, dentro dele, né, se encontra a aeronáutica, né, o caso da, o Embraer é bastante interessante, né, tem, é, diversos, é, estudos, é, específicos, né, do, né, do, do caso da Embraer, né, o professor do, do IE, o professor Barbieri, é, tem diversos trabalhos, até, no, é, sobre o setor aeronáutico brasileiro, né, quase interessante, né, que, embora seja o setor de, é, alta intensidade tecnológica, a, a Embraer, né, empresa, é, brasileira, é, um player bastante importante, né, no, no mercado internacional, é, talvez ali, a gente tenha alguns, alguns insights importantes ali, alguns, algumas conclusões importantes a se tirar, e replicar o, o, esse modelo para outros setores, né, e, bom, acho que, assim, para arrematar aqui, né, os resultados da nossa discussão, aqui, acho que cabe apresentar aqui alguns dados, né, para ajudar a sintetizar e, e fixar as ideias, né, aqui no, no primeiro, né, o primeiro deles, é, mostra a participação, o valor adicionado, né, da indústria, é, classificado, né, pelos, né, os setores, né, industriais agregados, né, pelo, por aqueles quatro níveis de, de intensidade tecnológica, é, que havia mencionado, né, no caso, a gente mediu a desindustrialização, é, em função da participação, né, do PIB, da indústria, sobre o, o PIB da economia, e aí a gente, nota ali, né, aquilo que eu, é, disse lá na, na introdução, como os setores de média, baixa intensidade tecnológica, representam a, de longe, a maior parcela, é, da produção industrial brasileira, e, em seguida, ali, pelos setores de média, alta intensidade tecnológica, é, depois setores de média, e por fim, ou menor participação, são os setores de alta intensidade tecnológica, né, aqui dentro de setores de média alta, até isso também, aproveitando, né, para linkar, com a colocação do professor Borg, né, que, tem dois setores aí, que são bastante importantes, e que, acredito também, que, em termos de, política industrial, em termos da retomada, né, da, da, né, sobre a reindustrialização, aqui no Brasil, tem dois setores aí, que são chave, né, e que também, é, podem ser, né, bem utilizados, né, em termos de formulação de, de política pública, para impulsionar o resgate da, da produção industrial no, no Brasil, puxando outros setores a, a rebota, é, e, né, no caso, esses dois setores, né, que queria destacar, que são os setores que têm uma participação, é, relativamente elevada na indústria nacional, é o de químicos orgânicos e inorgânicos, é, e o setor de, máquinas e equipamentos, né, são dois setores, é, bastante importantes, né, é, que têm índices de ligação, é, fortes, né, quando comparados, é, aos demais, também nesse grupo, tem o setor, também, né, não podemos deixar de citar, que também é importante, né, embora, é, seja o setor que, hoje, encontra-se na situação, é, fragilizada, né, se a gente, é, comparar com, até mesmo, uma década atrás, que é o setor de, de automóveis, né, é, mas ainda assim, a gente, é, acho que cabe destacar aqui, que, são setores, é, que têm uma participação importante na indústria, é, são setores, né, com, classificados, é, como de média alta intensidade tecnológica, então, são os setores, né, naquela perspectiva, né, das análises multissetoriais, que demonstram que, quanto maior a intensidade tecnológica do setor, né, maior a capacidade de promover o crescimento econômico, né, embora, é, não esteja ali no, no topo, né, do, da classificação, é, em termos de, de, de grau tecnológico, são setores, né, com, com, com conteúdo, é, em termos, né, de tecnologia, é, importante, então, né, não pode ser, ser desprezado o potencial desses setores, né, muito pelo contrário, é, especial, né, economia emergente, né, as economias, é, hoje avançadas, né, concentram, é, esforços de, de política industrial, muito voltados, né, aos setores de, de alta intensidade tecnológica, né, setor farmacêutico, né, de informática, né, eletrônicos, né, de, de microeletrônicos, é, embora, né, no caso deles, né, que já estão em outro estágio de, é, de maturação, né, da estrutura produtiva, né, já tem um parque, é, industrial consolidado, né, embora, também tenha passado por desindustrialização, alguns estudos demonstram que essas, economias preservaram os setores-chave, né, de alta intensidade tecnológica, né, enfim, as economias estão em outro estágio, né, então, se a gente pensar no caso brasileiro, é, setores de média e alta intensidade tecnológica, acredito que tem um potencial bastante interessante, aí, é, para o debate, né, para, para a gente usar eles como, como meio, aí, de promoção da, da política industrial, visando, né, a retomada da, da participação da, da indústria do PIB, enfim, a fortalecimento da, da indústria, novamente, né, é, bom, a gente, tem os outros dados, né, também que, que eu trago aqui para, para apresentar, né, sintetizar, é, aqui, que são os dados do coeficiente, né, importados de insumos comercializáveis, né, aí, como eu disse, a gente, observa, né, ao fim do, do período, né, quanto maior, o nível de intensidade tecnológica, né, maior é o coeficiente, é, importado de insumos, né, é, reforça, né, aquilo que eu disse, é interessante trazer os, os gráficos aqui, justamente para ilustrar, né, toda aquela, todas aquelas colocações que eu tinha feito aqui no gráfico, sintetiza, né, bem as ideias, a gente vê ali o setor de média baixa, é, apenas 10%, né, do, ali em torno, né, próximo ali do patamar de 10%, é, dos insumos, é, comercializáveis, é, são importados, né, então, são setores, é, boa parte dos insumos deles, é, são commodities, né, as quais o, tem uma grande, é, oferta doméstica, e no caso ali do setor de alta intensidade tecnológica, a gente observa ali ao fim do período, né, que mais de 50% dos insumos comercializáveis, é, são importados, né, então, é, depois ali nos próximos gráficos, né, com a, dos índices de ligação, vai estar bastante nítido ali, é, como justamente o cadeamento, né, entre esses setores, é, é, do setor de alta intensidade tecnológica, é mais, é mais fraco, né, é, importam muitos, é, insumos, né, então, os empregamentos com, com, com relação, é, é, aos demais setores da, da economia, acaba, né, se, se fragilizando, né, são dois, é, são dois índices, assim, que a gente pode até interpretar de forma complementar. Bom, e trazer, então, agora, né, no, no gráfico seguinte, os dados, né, dos índices de ligação, que a gente observa aqui, né, que se destaca ali no padrante, é, inferior esquerdo, é, a presença ali do, do setor de alta intensidade tecnológica, né, dentro daquela classificação, é, que, que eu apliquei para o trabalho, né, são três os setores, é, que se classificam, né, nesse, nesse grupo, justamente, é, esses três, é, tem encadeamentos, tanto para frente, quanto para trás, é, abaixo da média, né, ou seja, são setores que demandam um pouco, do, dos outros setores, né, que compõem a estrutura produtiva nacional, e, ao mesmo tempo, também oferta um pouco, né, para os, os, os outros setores, né, da, da economia, é, mas também destacar aqui, né, esse aqui, no caso, é o gráfico, né, para o ano de, de 2000, né, como nós temos setores ali também, é, de média baixa intensidade tecnológica, né, com encadeamentos bastante fortes, ali, no caso, a gente, pegar ali no padrante, é, superior direito, né, que são os encadeamentos para frente e para trás, acima da média, né, em ambos os, os, os índices, né, tanto para frente quanto para trás, tem a presença ali de setores também, é, de média intensidade tecnológica, então, acho que tem uma janela de, de oportunidades aí, a, a ser explorada, né, para esses setores em termos de, de promoção da, da política industrial, industrial, e, para contrastar, isso aqui, no caso, são os dados de, de, de 2000, né, e, por fim, no último gráfico, trazendo os índices de ligação, é, para o ano de 2018, né, que é o, o, o ano final, né, a gente observa ali que o, os três setores de alta intensidade tecnológica, continuam no padrão de inferior, então, continuam, apresentando, é, encadeamentos, fracos, né, em perspectiva comparada, abaixo da média, né, a gente observa ali algumas, é, variações no, no, nos encadeamentos dos setores de, de outros grupos de, 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 de intensidade tecnológica, né, é, aqui, né, acho que o efeito da, da discussão nossa aqui, mais geral, é, não cabe entrar exatamente no, nos meandros de cada setor específico, né, isso tem detalhes já no, no, no trabalho, mas, é, acho que demonstra aqui, reforça, aquelas, aquelas ideias, né, que, a partir do, né, da, da questão, que o professor Borg colocou, é, de quais seriam, talvez, a partir desse diagnóstico que foi realizado, né, quais poderiam ser os, os, os caminhos, né, quais caminhos podemos trilhar, né, em termos de resgate da, da, da industrialização no, no Brasil, acho que passa, é, por esse entendimento aqui, né, dos encadeamentos, né, entre os, os setores industriais, é, passa também, claro, é, pelo, né, pela compreensão, né, do, de quanto, né, da produção de setores, é, vende, de insulos importados, ou seja, quanto aí do, da, da produção, né, desses setores, né, acaba, né, se, se convertendo, né, um PIB aqui, né, gerado no, no, no Brasil, né, quanto disso, é, de produção, né, vende insumos, é, domésticos, né, e análise, né, mais geral da, da desindustrialização, que é o foco, que foi o foco do trabalho, né, que são os principais, é, resultados, é, apresentados, é, demonstram, né, como é, sobretudo, a, a importância, né, de se compreender, de fato, o fenômeno da desindustrialização de forma, setoramente, desagregada, né, é, um fenômeno bastante heterogêneo, a desindustrialização brasileira, é, como o professor Borger também colocou, né, diversos autores, é, é, menciono, né, destaque, né, professor Gabriel Palma, né, que a desindustrialização é, brasileira, né, no caso aqui brasileiro, é, é prematura também, né, então, é, todos esses, é, esses conceitos, importantes, né, que a gente teve a partir do, da revisão bibliográfica, né, aplicando para o, para o caso brasileiro, né, a partir dos resultados, né, que a gente verificou, apresentou aqui no, no, no trabalho, é, esses, né, dois grupos de informações, tanto a, a revisão bibliográfica, né, quanto a, quanto a, a industrialização, quanto a desindustrialização, quanto a, as análises multissetoriais, quanto os próprios resultados, em picos demonstro, é, que é importante, de fato, compreender o fenômeno, é, é, de forma desagregada, né, pois é heterogêneo, e a formulação de, de, de políticas, eh, industriais efetivas, né, o resgate da, da indústria, que diz que passa muito por esse diagnóstico, né, desagregado por setor, né, a desindustrialização, de forma agregada, já, é, é, um tema bastante debatido, né, até, é, na, na literatura, né, diversos, é, estudos e picos tratam da desindustrialização, é, mas é importante trazer esse olhar também, é, com, com uma lupa, né, vamos dizer assim, né, aproximando, né, dos setores, acho que tem ideias aqui importantes, é, que não podem ser desprezadas, né, na, a gente pensar a retomada da, da indústria no, no Brasil. Acho que, né, de minha parte, né, acho que são essas as colocações, é, mais gerais, não sei se, consegui aqui responder exatamente o ponto, professor Borges, se tiver alguma, alguma colocação a mais, posso fazer, e, assim, por fim, agradecer aqui a oportunidade, o, o espaço, muito obrigado pela, pela atenção de todos. nós que agradecemos, João, parabéns mais uma vez para o trabalho, eu acho que essa conversa foi bastante lucidativa aí, do, do seu esforço, do seu empenho, da dissertação, né, que vai, também está disponível, para quem tiver mais interesse, se aprofundar, na, na leitura do trabalho, nos indicadores, você fez uma boa síntese, aqui nessa apresentação, né, e também pontuou os desafios, mostrou que a indústria brasileira é heterogênea, e os desafios e a política industrial que tem que ser pensada também deve levar em conta essas especificidades, né, então, parabéns mais uma vez pela premiação, e também agradeço, né, em nome do Instituto, todos e todas que nos acompanharam aqui nesse, nesse vídeo, um abraço, e até uma próxima.